E fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Kawan. E no vídeo de hoje, pessoal, trago aqui pra vocês um novo servidor de PvP para o MCP 0.14.3 e para a Mastercraft. Então se você já gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o like aí. Também passa lá no canal do Tlan, pessoal. Tá tudo certinho aí na descrição, pessoal, só você dar uma olhadinha aí. Então é isso, bora deixar de enrolação e bora pro vídeo. Então pessoal, pra se registrar aqui no servidor, você vai tá colocando barra register e sua senha. E quando o servidor reiniciar, alguma coisa assim, e você não conseguir andar, você vai tá colocando barra login e sua senha. E aqui tem alguns minigames, pessoal. Tem o Combo Fly, tem o UHC, tem o The Bridge Solo, tem o 1vs1, tem o Sumo, tem o MLG Block. Só um minigame top, pessoal, de PvP. Pessoal, tem servidores que quando você vai entrar nele, tem um Bud que você vai ficar com a tela branca e não vai conseguir jogar. Então eu vou tá ensinando aqui pra vocês rapidinho como se desbuga disso. Primeiramente, você vai tá baixando esse aplicativo aqui que tá na descrição aí do vídeo. E você vai tá baixando ele, vai tá entrando nele e você vai apertar em Connect. Você vai ter que aceitar algumas permissões, algumas coisas aí. Então você tem que aceitar isso e colocar tudo direitinho pra você tá conectando. Aí você vai tá entrando aqui no servidor. E a tela vai desbugar.